Ah, moleque! Boa tarde, a maior e melhor nação desse mundão, a nação rubro-negra, que é custódio flamenguista sem papas na língua, trazendo pra vocês as últimas informações do nosso amado e querido Mengão. Hoje, dia 22 de março de 2020, já pedindo a você que não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e senta o dedo nesse like. Primeira notícia que trago pra vocês é quanto à paralisação, né, que a princípio o Flamengo teria posto até amanhã, dia 23, porém, tudo indica que a paralisação se estenderá, né, por conta de tudo que vem acontecendo aí, né, lembrando que não pode falar no YouTube o nome do motivo, né, mas a intenção da diretoria do Flamengo, caso haja consenso, né, com pelo menos os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, que os jogadores terão férias até o dia 21 de abril, do dia 23 de março ao dia 21 de abril. Lembrando que a diretoria do Flamengo não tem a mínima intenção em reduzir salário de jogador, nem direito de imagem, como tá sendo sugerido por alguns clubes da Série A, como Fluminense, Atlético Mineiro, enfim, né, e o Flamengo pretende manter o salário integral em dia dos seus jogadores, né, porém, alguns clubes querem baixar pra 50%, principalmente direito de imagem, enfim. Outra notícia se trata dos nossos jogadores que estão recebendo equipamentos para treinar em casa, né, equipamento de academia pra treinar em casa, pra manter a forma, orientação nutricional, enfim, todo cuidado com os nossos jogadores tem sido intensificados, né, e todos estão tendo todo, total suporte, né, do departamento técnico, do próprio departamento médico, né, enfim, a parte de preparação física, estão todos atentos, sempre em contato, né, mantendo todas as atenções voltadas pra que os nossos jogadores se mantenham em forma para um eminente e eventual retorno às atividades normais, que se Deus quiser, na minha opinião, já venho falando isso, a partir de abril tudo isso já estará resolvido, porque eu confio muito, muito, muito em Deus, e eu sei que isso vai passar, né. Outra notícia também que vem preocupando alguns, mas não é motivo de preocupação, é motivo até de cuidados, né, nosso treinador Jorge Jesus e toda a sua comissão técnica retornará a Portugal, tá, até porque já que no Brasil está tendo esse surto também, né, ele prefere ir lá pra Portugal, ficar perto da sua família, de seus familiares, enfim, se cuidando dentro de casa, até porque se for confirmada as férias, ele vai tirar férias em sua terra natal, em seu país, nada mais justo. Mas nada que preocupe quanto à renovação, gente. Podem ficar tranquilos que a renovação vai acontecer de Mr. Jorge Jesus com o Flamengo, tá, o canal Flamenguista Sem Papa na Língua, mais uma vez, garante que o Mr. Jorge Jesus fica no Flamengo, eu não tenho dúvidas nenhuma e eu tenho, é, eu tenho pessoas lá de dentro que me afirmaram isso, né, que me afirmaram, que me garantiram que essa, esse único impencilho que pra muitos parece, né, o fim do mundo, as questões financeiras, é mero detalhe, né, é mero detalhe. Até porque tudo tá, tá, tá se dando uma segurada a mais por conta desse surto, por conta da alta do dólar, mas essa questão será resolvida sim, assim como as outras renovações que faltam, que é do Rafinha e do Diego Alves. Valeu, nação? Então fiquem tranquilos, relaxem, se cuidem, tá, se cuidem, sejam prudentes, que uma forma disso acabar logo e a gente voltar a ter o nosso futebol é todos fazendo a sua parte, sendo prudentes, né, fazendo o que em alguns fases que vai pra boteca ou fica na rua, sassaricando, pra ficar em casa, se resguardar, só sair quando necessário. Valeu? Um beijo no coração de todos, saudações Brunegas, lembrando que hoje tem live no canal do Pedro, o canal Flá Geral TV. Tamo juntas aí, às 18 horas, no Flá Geral TV, galera. Fui.